Aiai, 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 solta aquele bit-ezinho, ritmadinho Vai joga de ladinho, faz o coraçãozinho Vai joga de ladinho, faz o coraçãozinho Desenrola, vai vai, vai, aí Vai, joga de ladinho Aé, aí, aí, solta aquele beatzinho Ritmadinho Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Desenrola Vai, 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 aí Joga, joga de ladinho Faz o coroado, coraçãozinho Joga, joga de ladinho Joga, joga de ladinho Aí, aí, aí Vai, joga de ladinho Joga de ladinho Vai, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Desenrola, bate Vai, vai, aí Joga, joga de like Faz o coraçãozinho Joga, joga de like Faz o coraçãozinho Joga, joga de like Faz o coraçãozinho Joga, joga de like Aí, aí Aí, solta aquele beatzinho Ritimadinho Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Desenrola, bate Vai, vai, aí Joga, joga de like Faz o coraçãozinho Joga, joga de like Faz o coraçãozinho Joga, joga de like Faz o coraçãozinho Joga, joga de like Aí, aí Aí, solta aquele beatzinho Ritimadinho Vai, joga de ladinho Vai, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Desenrola, bate Vai, vai, vai Aí Joga, joga de like Faz o coraçãozinho Joga, joga de like Faz o coraçãozinho Joga, joga de like Faz o coraçãozinho Joga, joga de like Aí Aí, aí Vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, faz o coração